É isso, estamos de volta já com o nosso ESPNFC, muito obrigado aí pelas mensagens, a galera participando bastante, o Marcos Júnior aqui, o Rick Allison, Pascoal Lombardi Júnior, tá falando aqui do Barcelona que corre risco de... Ó, antes até de ler as mensagens aqui, acho bom, pra você que não viu como é que ficaram os grupos da Champions League, acho bom a gente colocar os grupos na tela e depois a gente começa a discutir, e aí eu leio a sua mensagem também com a hashtag ESPNFCBR lá pelo Twitter. Vamos fazer o seguinte? Tá aí, ó, todos os grupos na tela da UEFA Champions League dessa temporada 22-23, os grupos foram sorteados nessa tarde aqui, horário de Brasília, uma hora da tarde começou o sorteio e tá na tela, já começa ali com o grupo A, Ajax, Liverpool, Napoli e Rangers, tá aí, esse é o grupo A. E aí pelo grupo B a gente tem Porto Atlético de Madrid, Bayern Leverkusen e Clube Bruges. No grupo C, olha esse grupo, o Pilsen tá ali, ó, que é pra comemorar com a cerveja mesmo, porque, ó, Bayern Barcelona e Inter de Milão. E aí no grupo D a gente tem o Eintracht Frankfurt, o Tottenham, Sporting e o Olympique de Marseille. No grupo E, Milan, Chelsea, o RB Salzburg e o Dinamo Zagreb. E no grupo F, Real Madrid, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk e Celtic. Olha o grupo do time do Guardiola aí, o grupo G, Manchester City, Sevilla, Dortmund e Copenhagen. E o grupo H, PSG, Juventus, Benfica e Maccabi Haifa. E aí, olhando pra todos os grupos, deixaremos um pouco mais na tela pra vocês, mas Calçade, começando por você, o grupo mais forte. Sim, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Se você pegar o A, o Liverpool, pela história, pelo que joga, pelo treinador que tem, por tudo, né? Ele é o 16º na Primeira Liga e depois de 3 rodadas. Não tem uma vitória, não ganha de ninguém até agora. Mas só 3 rodadas, é verdade. Pela força do Liverpool, sim. Então, é, janela aberta ainda, isso pode mudar alguma força, pode mudar alguma coisinha nessa relação de forças. Claro que você não vai, o Liverpool não deixará de ser o Liverpool por causa da janela. Mas alguns clubes podem se movimentar. A outra é, o que fizeram na temporada passada, o que vão fazer nessa daqui? Mas tem grupos aí que existem equilíbrio técnico e um equilíbrio muito superior pela técnica em função do orçamento. Aí você tem gigante, você pega o Barcelona, cai num grupo com o Bayern de Munique e as coisas ficam muito difíceis. Então, o Real Madrid, o Real Madrid pegou o Shakhtar. O que é o Shakhtar Donetsk hoje? O que a gente pode dizer? O campeonato ucraniano voltou, cheio de soldado dentro do estádio. Se tiver algum problema, vai todo mundo se proteger. Quer dizer, essas situações, a gente tem que esperar rolar. Mas sempre tem o Grupo da Morte. Não, mas o Grupo da Morte é um absurdo. Sempre tem. E tem também aqueles de nível equilibrado tecnicamente, que não tem os gigantes, mas grupos muito bons de ver. Pega aí, Calçadinho, qual que é o Grupo da Morte pra você? Vamos lá, vamos ver. Eu adoro esse papinho do Grupo da Morte. É, você gosta. Eu queria pegar o do Barcelona, Bayern de Munique. O do Barça, né? Bayern de Munique, Inter. Barça, Inter. Inter e o... E aí o Pilsen, que é só pra... É, mas... Esse é o Grupo da Morte do Vitória, né? É o Derrota Pilsen. É o Derrota Pilsen. Já tem gente cravando aqui, Bira. Não, o Fã de Esportes tá aqui, ó. Grupo da Morte com o Zé Belcê, com certeza. A Raquel Pedrosa tá falando. Mas muita gente aqui já tá achando assim, já colocando. Ih, é o Barça visitando a Europa League de novo aqui, ó. Porque é esse grupinho que tá dando o que falar. Aí, é outro Barcelona. É outro Barcelona. Assim como é outro Ajax também. É o da temporada passada. Esse daqui tem o Dembélé, finalmente, depois de quatro anos, estreou no Barcelona. Decidiu, né? Estreando nessa temporada. Decidiu. Chegou agora, tá ligado aí? Dembélé, Rafinha, Ansufati retornando. Lewandowski. Ferran Torres precisa ainda reerguer. A Aubameyang deve tá saindo. Pedro em condição de jogo. Pedro e Gavi. Que esse acho uma ótima contratação. Agora, com D vai ser registrado. Você tem a defesa que pode ter com D, Araújo. Christensen, tem Eric Garcia. Então, é outro Barcelona. O da temporada passada, você poderia dizer. Esse daqui tem uma estrutura, inclusive, de equipe como grupo. Tática que vai crescer. Então, eu vejo que ele vai conseguir competir com o Bayern de Munique, sim. O problema é uma Inter. Talvez, você olhando outros grupos... A Inter também dá um azar, hein? Dá uma pena. Meu Deus do céu. A Inter poderia estar num grupo mais acessível e uma equipe que passasse a outra fase. Aqui, a minha tendência, eu já te digo, é Bayern de Munique e Barcelona. São as maiores forças. Pra você, Birá, vamos lá. Grupo da Morte. Não, o Grupo da Morte é esse. É o C, né? É, o Grupo da Morte. Claro que ele não é o grupo mais equilibrado, porque tem o Vitória Pilsen jogando isso lá pra baixo. Dando pontos. É, um grupo equilibrado, por exemplo, o Grupo D... Tivemos o Xerife ano passado. É, o Grupo D. O Grupo D, com a Eintracht Frankfurt, Tottenham Sporting e Olympique de Marseille, ele como um todo é mais equilibrado. É, ele como um todo. Mas o Grupo da Morte é o grupo que você vê que um grande, um time que poderia até pensar em quarta de final, semifinal, pode cair. E é o Grupo C. E eu acho que vai sobrar pra Inter de Milão. Acho que a chance maior da Inter é o Barcelona, que tá com um time com tantas novidades, demorar a se encontrar. Se esse time do Barcelona demora um pouco pra se encontrar, e a primeira fase vai ser muito mais acelerada do que normalmente é, porque vai ter a Copa do Mundo. Então, se o Barcelona demorar um pouco, fizer muito jogo como fez contra o Raio Vallecano, a coisa não anda. De repente, a Inter consegue ganhar em Milão e empatar em Barcelona, e daí a Inter já fica numa vantagem de confronto direto, que poderia dar classificação. Mas eu iria de Bayern e Barcelona nessa ordem, pra esse grupo. Geralmente termina na primeira semana de dezembro a fase de grupos. Agora vai... Vai terminar na primeira de novembro. É, um mês. Um mês antes. Tá tudo... Então... Esse é outro ponto, hein, Obira. Tá tudo encaixotado, né? As ligas, as Copas, as nacionais, você tem também aí a Liga dos Campeões. Então, isso é... Os elencos vão sofrer um pouquinho mais. Tem uma data FIFA em setembro com as seleções, Nations League. Para tudo. E muito jogador importante com cabeça no Catar. É, essa é outra coisa. Né? Porque por mais que... Tipo, as ligas é importante e tudo, mas pro jogador ali... Nesse momento, ainda mais que a primeira fase... Pode ser um só treino, um momento. Menos de três meses pra Copa, né? É isso, né? O Bubu, vai lá. O Grupo da Morte não tá... O Bubu, hoje, não tem como você discordar que não é o Grupo C. Ah, ele dá um jeito. Ele dá um jeito. Ah, eu acho que o Grupo H... O Grupo H, por exemplo... Não, o Grupo H é bom pra mim. Pra mim, o Grupo da Morte é o Grupo D. Que eu ia destacar aqui, o Biro já destacou, pelo equilíbrio. Porque o Grupo da Morte, pra mim, é aquele que tudo pode acontecer. As forças, mesmo que não são tão poderosas, mas... Qualquer time do Grupo D pode ser o primeiro ou pode ser o quarto colocado. Então, pra mim, isso é um Grupo da Morte. Vamos definir o que é o Grupo da Morte. Porque o Grupo da Morte não é onde tem os maiores times, por exemplo, assim... Se você tem quatro times muito fortes, ou três muito fortes e tal... Mas, por exemplo, todo mundo já falou aqui. Se o Barcelona e o Bayern são favoritos em relação à Inter, eu não acho tanto assim. Até porque o Barça é freguizaço do Bayern, né? 8x2, temporada passada 2x3x0. A Inter ganhou a última edição da Champions dela, em 2010, em cima do Bayern. Então, eu acho que a Inter, com o Lukaku de volta, a Inter vai dar trabalho. O Grupo H também é enrolado. O Paris Saint-Germain é o mais forte. Mas Juventus e Benfica, se a Juventus vacilar, o Benfica fica na segunda posição. O que aconteceu com o Barcelona na temporada passada. O que eu acho muito legal e curioso, irônico, sarcástico, é que esse sorteio colocou o Lewandowski contra o Bayern e o Haaland contra o Dortmund. Então, o fato do Dortmund ter sido colocado no grupo do City, que foi colocado no sorteio, que é ali meio confuso, né? Quem comprou o sorteio, ele tá meio confuso. Olha o negócio brilhando ali, parecia metrô e tal, não sei. Eu, particularmente, fiquei feliz com os meus times favoritos, né? Quais são, pra quem não te conhece ainda? O Grupo A de Amor tem o Ajax e o Liverpool. Embora o Ajax seja o cabeça de chave, mas o Ajax perdeu o Haller, o Ajax perdeu o Lisandro Martínez, o Ajax pode perder o Anthony, perdeu o técnico. Apesar de tudo, eu acho que esse grupo... O King ganhou o Ajax. Talvez se vender o Anthony vai pegar o Zach de volta. E o David Neres jogando bem lá no Benfica agora também, né? O Benfica tá muito bem, né? O Roger Schmidt e tal, o Gilberto, natural direito, o David Neres. De repente, o Benfica consegue pegar essa segunda posição. O Benfica passou muito bem. Tudo bem que ele pegou o Dinamo de Kiev, como destacou o Calçad. O Dinamo de Kiev também é um time, por conta da crise na Rússia e Ucrânia, que também tava meio perdido no mundo, né? Então, enfrentar o Real Madrid, pra mim, se deu muito bem, né? Já tem a teoria da superstição do Grupo F. Quase um terço dos campeões da Champions saíram... Ah, mentira, que tem essa teoria. Tem essa teoria. Tem. É quase um terço. É uma coisa impressionante. Mas de 30% dos campeões da Champions saem do Grupo F. Então é real. O Real Madrid já pode dar taça mais uma. O Celtic já tá ali pensando no B, né? Então... Não. E aí você vê. O Shakhtar caiu, o Shakhtar tá com problemas. Todos os brasileiros do Shakhtar saíram. Agora contratou um de volta, né? O Taylor, né? E quase não tinha brasileiro lá, né? Não tinha. Então, o Shakhtar até surpreendeu. Há duas temporadas, o Real Madrid na Champions. Só que a chance disso acontecer agora é muito pequena. Então, o Real Madrid vai nadar de braçada nesse grupo. O Milan, que caiu num Grupo da Morte, sim. O Grupo da Morte do Milan era o da temporada passada. Sim. Aquele era o Grupo da Morte mesmo. Porque ele era o Grupo da Morte e não tinha discussão. O Liverpool, o Porto e o Atlético de Madrid, pra quem não lembra. Essa temporada tem discussão. Então, o Milan, por exemplo, que tá tentando voltar em alto nível em competições europeias, meu Milan querido, o Milan, eu acho que caiu... Calma, mas qual que foi o Grupo da Morte de Rodrigo Bueno? Que ele falou tudo. Não, pra mim foi o D. Pra mim foi o D. Ele falou tudo ali. Ah, então tá bom, ok. Você chamou de o mais equilibrado, pra mim é o Grupo da Morte. Aquele que... Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. O Grupo A que você destacou é um grupo interessante, porque o Liverpool é claro... Vamos pro grupo, então. Começando com o Grupo A. Quais são os seus destaques viram? Porque tanta coisa pra gente falar, né? O grupo que eu acho interessante é o Liverpool, destacadamente melhor que os outros. Só que entre a Jaques, Napoli e o Rangers... Equilibrou? Até o Rangers, eu acho... Eu acho que o Rangers é azarão, mas eu acho possível o Rangers pensar em classificar. O Rangers é um time bem montado, é um time que fez uma boa Liga Europa. Vice-campeão. Passou na fase preliminar superando o PSV. Então, a gente vê a medição de PSV com o Ajaques. Então, você vê que o Rangers tá num nível que ele pode bater o Ajaques. O Napoli começou muito bem a Série A italiana, mas aí não é um time com algumas mudanças. Eu acho viável até o Rangers, que é o azarão do grupo, conseguir passar. É um grupo bem legal. O Liverpool tende a abrir vantagem. Tem que melhorar. Tem que melhorar, mas tende a abrir vantagem. Mas tem uma briga bem interessante entre o Ajaques e o Napoli e o Rangers. Quatro times que já tem títulos europeus, né? De Champions, do mais importante. Só o Liverpool e o Ajaques, mas o Napoli tem a Copa da UEFA. O Rangers também tem título continental. O Rangers que é do Van Bromkhorst. Conhece um pouquinho de futebol holandês. Mais pelo PSV do Ajaques. Rival do Ajaques histórico. O Liverpool e o Ajaques no último confronto, assim, não deu nem graça, né? O Liverpool atropelou. E como o Ajaques se desmontou, o Gravenberg também saiu, que está com a figurinha dele já da Copa do Mundo, também saiu. Então, é um risco para o Ajaques diante do Napoli e do Rangers. Pois é, eu estou olhando aqui. O grupo da morte, geralmente, eu pergunto, quais são, que grupo vai gerar as maiores dores no mundo do futebol se você tiver um gigante fora, né? Você tem que ter uma reunião de gigantes. É que esse que o Bubu falou de, eu também acho, é equilibradíssimo. Mas, para o mundo do futebol, o mundo do futebol, o Entrasse-Frankfurt, pelo equilíbrio, É, ele ser o cabeça de chave já perde, esse grupo já perde força nesse quesito. E, por exemplo, o grupo C, quem for eliminado dos três principais, ele já vai cair, já vai ser rebaixado para a Liga Europa como favorito. É, o que aconteceu com o Barcelona. Como um favorito do título, é. O que aconteceu com o Barcelona. Não quer dizer que vai ganhar. Mas, antes de que jogue com, não com, assim, de luto por ter saído da Champions. E deixando a torcida visitante da Champions. O Entrasse-Frankfurt invadiu o Camp Nou e fazendo o estádio da Champions. Exatamente. O Entrasse-Frankfurt, na temporada passada, foi um destaque da Europa. Dentro de campo e fora de campo com a sua torcida. Sim, mas o Barcelona, quando cai, já vira automaticamente. Mas encarou com uma seriedade a Liga Europa, que poucos tiveram. Porque a seriedade, geralmente, é o Sevilha. O negócio da Liga Europa é não permitir que o Sevilha... É basicamente isso. É torcer para a classificação. O Sevilha tem grande chance de classificação, eu acho. O Dortmund estava no grupo do Ajax. De classificação para quê? Para a Liga Europa? Não, classificação para as oitavas da Champions. Para as oitavas da Champions. Então, o problema é para a prioridade deles. Então, o que abre perspectiva na Liga Europa para os outros, né? Se de Sevilha, Dortmund e Copenhague. Eu acho que o Sevilha tem grande chance de ficar em segundo lugar. Na frente do Dortmund. O Dortmund está em processo de reconstrução. O que o Sevilha tem nesse momento, né? Esse é o problema da temporada. O que o Sevilha tem é um início ruim de espanhol. E acompanhei os dois jogos do Sevilha. E muita gente contundida. Muitos. Por exemplo, o Rakitic não estava sendo usado ainda. Chegou o Isco. Agora, o Tecatito, que é um grande jogador pelo lado direito. O Tecatito tem uma contusão de tornozelo, de fratura e ligamentos. Está fora. Eu digo, o Sevilha, né? Vinha com essa expectativa. O Sevilha, no início, é curioso, né? As equipes, geralmente, na temporada europeia, a maioria aproveita muito bem a pré-temporada e começa razoavelmente bem. Agora, parece que eles fizeram uma pré-temporada brasileira, alguns. Uns 15 dias. Mas foi, né? Vai pro jogo, né? Viajando pro mundo inteiro. Porque a temporada toda antecipou. Ela começou mais cedo. A maioria voltou dia 4 de julho a treinar. Mesmo assim, da última rodada do Espanhol, da temporada passada pra essa aqui, deu quase 90 dias. Deu 80 e poucos dias, eu digo. Veja, mesmo numa temporada que é um horror, o que os caras conseguem fazer com o Caledaro. Né? A gente não consegue nem pensar. Mas vamos ver o Sevilha. Eu fico com o Sevilha, mas... Olho, 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 olho. Muita gente diz que o City e o Guardiola têm sorte em sorteio. O que é importante, um time do tamanho do City com investimento, o PSG, esses times têm que tomar cuidado pra não ficar em segundo na chave, pra evitar um confronto contra um líder. Foi o PSG ano passado. Um líder. É, já pega um confronto pesado logo de cara. Então, por exemplo, eu acho que... Mas os ingleses estarão bem. Não, então, por exemplo, o City, pra mim, eu acho que sem muito problema, podendo até eventualmente rodar elenco lá, rodízio e tal, o City vai passar em primeiro, o PSG acho que vai passar em primeiro, o Real Madrid acho que vai passar em primeiro, Milan e Chelsea eu não sei. Acho que o Milan tem mais condição de trombar com o Chelsea. O Grupo Deus, já falei que eu não tenho ideia do que vai acontecer. O Grupo C, acho que o Bayern vai passar primeiro. Embora o Lewandowski tenha virado casaca, eu acho que ainda vai dar baia. Então, o Barcelona classificando em segundo, o Barça já pode pegar uma pedreira logo de cara, né? O Liverpool deve passar em primeiro e possivelmente o Atlético de Madrid, talvez, fique na liderança do Grupo B. Mas mais um motivo pro Grupo C ser o Grupo da Morte, porque não só vai matar um gigante europeu, como ainda vai jogar um outro gigante pra segundo lugar do seu grupo, correndo o risco de acontecer. O PSG que pegou... Vai ser o time a ser temido do pote 2 na hora do sorteio das oitavas. O PSG que pegou o Real Madrid no ano passado, a Inter de Milão que pegou o Liverpool no ano passado. Porque a Inter ficou no Grupo do Real Madrid e ficou em segundo e caiu contra o Liverpool. E a Inter poderia ter avançado mais na Champions se tivesse sido primeira colocada, se o sorteio foi... Era mais time que o Benfica que chegou nas quartas, por exemplo. A Inter de Milão que pegou o Atlético de Madrid no ano passado, por exemplo. A Inter de Milão que pegou o Atlético de Madrid no ano passado, por exemplo.